Havendo quórum regimental, declaro aberta a vigésima reunião ordinária da Comissão de Constituição e Justiça da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina. Vossas Excelências receberam nos seus gabinetes a ata da última reunião. A qual eu coloco em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação. Os deputados que concordam, permaneçam como estão, aprovada a ata. Nós vamos entrar direto na pauta dos trabalhos, começando pelo deputado João Amin, que hoje é representado pelo deputado Nazareno. Sr. Presidente, nessa reunião de hoje eu estou representando o deputado João Amin. O deputado está devolvendo o projeto de lei nº 2.9 de 2021, que autoriza o governo do Estado, que altera o artigo 1º da Lei Complementar nº 459 de 2009, que institui no ano do Estado de Santa Catarina, piso salariado para os trabalhadores que especificam e adotam outras providências. Ele está devolvendo sem nenhum comentário de nada. Segundo a devolução... Só um minuto, deputado Nazareno. Vamos à votação desse primeiro, em seguida lhe dou a palavra para continuar. Sr. Presidente, Fabiano. Deputado Fabiano. Rapidinho, só para discutir, dizer que esse projeto é fruto de um acordo entre os setores empresariais, o governo e ele precisa, e também os setores sindicais, trabalhadores, ele precisa ser não só aprovado aqui, como encaminhado às demais comissões para que seja aprovado ainda esta semana, para que ele já possa estar valendo a partir do mês de março. Obrigado, deputado Fabiano. Continua em discussão. Não havendo mais quem queira discutir, em votação. Os deputados que concordam permaneçam como estão. Aprovada a matéria ainda. Continua com a palavra o deputado Nazareno. Sr. Presidente, a segunda devolução que o deputado pediu vista do PL 19.1 2021, de autoria do Governador do Estado, que altera a emenda, é o artigo 1º da Lei nº 17.202, de 2017, que dispõe sobre a prestação de serviços voluntários nas atividades de atendimento pré-hospitalar, combate a incêndio e busca e salvamento em apoio ao Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Santa Catarina, estabelece outras providências, também sem manificação nenhuma, Sr. Presidente. Obrigado, deputado Nazareno. O deputado devolve o PL 19.1 2021, de autoria do Governo do Estado, que teve o seu relatório pelo Coronel Mocelin, pela aprovação da matéria. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação. Os deputados que concordam, permaneçam como estão. Aprovada a matéria. Obrigado, deputado Nazareno. E estar aqui o dia para relatar, Sr. Presidente. Muito obrigado. Obrigado também. Com a palavra, deputada Paulinha, para relatar seus projetos. Bom dia, meu presidente, meus colegas. Bom dia também às mulheres que estão presentes nesse plenário, já que este é o nosso mês. Eu trago, Sr. Presidente, duas matérias, de autoria do deputado Bruno Souza, o PL 0298-2020 e 0299-2020 também. Ambos tratam de transporte coletivo. Um altera leis, dispõe sobre o transporte privado coletivo rodoviário e o outro dispõe sobre o transporte público coletivo rodoviário. Nós pedimos diligência para a Secretaria de Infraestrutura, PGE, para a Santur, também para os sindicatos representantes de associações de mobilidade da categoria. Ambos os pedidos são de diligência, Sr. Presidente. Esse é o nosso relatório preliminar. Obrigado, deputada Paulinha. Como os dois projetos, 298 e 299, de autoria do deputado Bruno Souza, são pela diligência, pergunto a V. Exª se podemos votar os dois em conjunto pelo diligenciamento. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação, aprovado o diligenciamento. Obrigado. Era só isso, Sr. Presidente. Obrigado, deputada Paulinha. Deputado Maurício Scudilac. O deputado Maurício não entrou ainda. Passamos, então. Deputado Fabiano da Luz. O Sr. Presidente, deputados e deputadas, aqui nos acompanha, bom dia a todos. Eu tenho aqui quatro projetos de lei, Sr. Presidente, e depois tenho um extra pauta que é apenas uma devolução de vista, que se V. Exª quiser fazer no final, ou do meu relatório, ou no final de todos os deputados, fique à vontade. O primeiro projeto de lei é o 211 de 2020, que isenta os imigrantes e refugiados em situação de vulnerabilidade e em condição de hipossuficiência econômica das taxas de tradução juramentada no território catarinense de autoria da deputada Ada de Luca. O que quer dizer esse projeto de lei? Quando os imigrantes vêm para Santa Catarina, oriundos de seus países, muitos deles não têm condições financeiras sequer de se manter aqui. Porém, para dar entrada na documentação deles aqui em Santa Catarina, eles precisam que esses documentos sejam traduzidos para o português. e existem alguns servidores que são cedidos do governo do Estado e também da junta comercial que fazem esse trabalho. Porém, a cobrança de taxas, elas são elevadas. E o que o projeto da deputada Ada quer dizer é que aqueles imigrantes que forem comprovados que eles não têm condições financeiras para isso, que eles sejam isentos dessas taxas, já que os funcionários são cedidos ou pelo Estado ou pela junta comercial. Por isso, o nosso parecer é pela aprovação, senhor presidente. Obrigado, deputado Fabiano. Parecer ao PL 0211-2020, de autoria da deputada Ada de Luca. E o seu parecer é pela aprovação. Em discussão a matéria, senhoras e senhores. Não havendo quem queira discutir, em votação. Os deputados que concordam, permaneçam como estão. Aprovada a matéria. Eu tenho aqui três projetos com diligências. Vou fazê-los em bloco, senhor presidente. O primeiro deles é o 04.5 2021, que veda a exigência de preenchimento cadastral com informações já fornecidas a outros órgãos públicos, de autoria do deputado Bruno Souza. A diligência é a Procuradoria-Geral do Estado, Ministério Público, TCE, através da Secretaria de Estado da Casa Civil. O 6.7 2021, autoriza e define a prática da telemedicina no território do Estado de Santa Catarina, de autoria do deputado Jair Mioto. A diligência é ao Conselho Regional de Medicina e Secretaria da Saúde. E também o 0.13.6, que dispõe sobre a obrigatoriedade da comunicação dos cartórios de registro civil ao Ministério Público, da realização de registro de nascimento realizado por mães e ou pais menores de 14 anos, de autoria do deputado Ivan Nats, diligência ao Ministério Público, Secretaria de Segurança Pública e o Colégio Notarial do Brasil, através da Secretaria da Casa Civil. Três diligências. Obrigado, deputado Fabiano. Apareceres ao PL 4.5 2021, de autoria do deputado Bruno Souza, 0.06.7 2021, de autoria do deputado Jair Mioto, e 0.013.6 2021, de autoria do deputado Ivan Nats, os três projetos são pelo diligenciamento. Em discussão. Não havendo quem queira discutir. Em votação. Os que estão de acordo, pelo menos como estão, aprovado. Deputado Fabiano, com relação à devolução de vista, deixamos para o final, para nós termos um encaminhamento de consenso aqui. Sim, senhor. Entre os países. Só relatando aos senhores, que é o 501.6 2019. Continuando os trabalhos, passamos a palavra ao deputado Coronel Mocelin. Bom dia, presidente. Bom dia, nobres colegas, ao público que nos assiste. Primeiramente, eu quero justificar que eu não vou relatar hoje o PL 47.5 de 2001 da autoria do deputado Paulinho, que tem que fazer mais umas correções ali no relatório. E eu também... Tirar de pauta. Tirar de pauta. Eu também vou pedir para fazer a leitura em bloco, três pedidos de vista. O PL 302.1 de 2020, da autoria do deputado Nilson Berlanda, que altera a Lei 17.292 de 2017, que consolida a legislação que dispõe sobre os direitos das pessoas com deficiência. A diligência é para... Deixa eu ver aqui. Para a Secretaria do Estado da Saúde e ao Emosc. Então, estou pedindo diligência para esses dois órgãos. O outro é de autoria... É o PL 48.6 de 2021, de autoria do deputado Jair Mioto, que institui o serviço itinerante de coleta de sangue no Estado de Santa Catarina e adota autoprovidência. Esse daí... Espera aí. 300 e... Eu me enganei. Esse do Jair Mioto é que é para o Emosc e a Secretaria do Estado de Saúde. O do deputado Nilson... do Nilson Berlanda é para a Secretaria do Estado de Saúde. É só para a Secretaria do Estado de Saúde. E o da deputada Paulinha, que é o PL 25.0 de 2021, que cria o Banco Comunitário de Cadeiras de Rodas e Instrumentos Similares e adota outras providências. Propõe diligência à Secretaria do Estado e do Centro Social. Era isso, presidente. Obrigado, deputado Coronel Mocelin. Os três projetos de lei, 302.1 de 2020, de autoria do deputado Nilson Berlanda, PL 0048.6 de 2021, de autoria do deputado Jair Mioto, e o PL 0025.0 de 2021, de autoria da deputada Paulinha, os três são pelo diligenciamento, em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação. Os deputados concordam, pelo menos como estão, aprovado. Era isso, deputado Mocelin? Era isso, presidente. Com a palavra, deputado Waldir Cobalchini. Bom dia, senhor presidente, deputado Milton Hobbes, deputada Paulinha, demais mulheres presentes a esta reunião, nossos cumprimentos pela passagem do Dia Internacional da Mulher, ocorrido ontem, mas hoje é o primeiro dia útil, e então fizemos esse registro. Faço, senhor presidente, relatório e voto ao projeto de lei 23.3 de 2020, de autoria do deputado Mauro de Nadal, cuja emenda altera a lei complementar 417-2008, que fixa o efetivo da Polícia Militar de Santa Catarina, no seu artigo 2º, a linha A, e do artigo 5º, a linha também A, e do inciso 6º, transferindo vagas do quadro especial de cabos e terceiros sargentos para o quadro de subtenentes da Polícia Militar, e estabelece outras providências. O projeto de autoria, como disse o deputado Mauro de Nadal, pretende transferir 90 cargos do quadro especial de cabos e terceiros sargentos para o quadro de subtenentes, conforme o anexo único, parte integrante deste projeto, sendo a transferência escalonada em 20 cargos, data de 31 de janeiro de 2020, 20 cargos em 5 de maio de 2021, 20 cargos em 25 de agosto de 2021, 20 cargos em 25 de novembro de 2021, e 10 cargos em 31 de janeiro de 2022. Em sua justificativa, autor da proposição, ao discorrer sobre o procedimento a ser adotado nos quadros especificados, assim se manifesta. Abre aspas. Hoje, de acordo com a Lei 417, existem cerca de 391 vagas de terceiros sargentos especiais e 1.290 de cabo especial, que podem ser, em parte, direcionadas aos subtenentes. haja vista que a Lei 6.153 de 1982 sofreu uma alteração através da Lei Complementar 623 de 2013, onde, no artigo 5º desta lei, está previsto que as promoções neste quadro ocorrerão independentemente de vagas na respectiva graduação. no quadro especial de promoção de praças militar, de que trata a Lei 6.153 de 82. Deste modo, por força do dispositivo legal previsto no capto do artigo 5º da Lei 623 de 2013, entende-se que as promoções neste quadro continuarão ocorrendo independente de vagas, pois, em tese, não há óbice nesse sentido, podendo tais vagas serem transferidas para outro cargo. Vou ao voto. Conforme explicitado na justificativa do autor da presente proposição, esta medida acabaria por melhorar o fluxo na carreira das praças, o que fará com que estas praças degradações inferiores tenham também possibilidade de ascender na carreira, corrigindo uma distorção que está fazendo com que muitos completem o tempo de serviço e passem para a reserva remunerada apenas como o primeiro sargento, não tendo o coroamento tão almejado na sua carreira. Ressalta-se que o projeto, ora, em comento, apenas transfere vagas e não cria novos cargos na carreira da Polícia Militar de Santa Catarina. Neste sentido, não havendo qualquer impedimento constitucional, legal, jurídico ou regimental ao projeto, entendo que merece a aprovação nesta comissão, devendo ser analisado pelas comissões de mérito, no caso, a segurança pública, para eventuais aprimoramentos nos termos do artigo 71, inciso I, deste regimento interno. Assim sendo, voto pela aprovação da matéria no âmbito desta comissão de justiça. Aparecer ao PL 23.3, 2020, de autoria do deputado Mauro de Nadal, o voto do deputado Waldir Cobalchini é pela admissibilidade. Em discussão. Presidente, cumprimentar a todos os senhores deputados, senhora deputada, também ao deputado Waldir Cobalchini, que relata este projeto, que tem méritos, mas que nós precisamos analisá-lo um pouco melhor na questão da iniciativa do projeto, para que ele possa lograr êxito lá na frente. Então, eu quero aqui apresentar um pedido de vista, para poder analisar, vista em gabinete, para poder analisar melhor este projeto, tendo em vista que estou tendo contato com ele agora. Vista em gabinete ao deputado José Milton Schaefer. Continua com a palavra o deputado Cobalchini. É projeto de lei 27.1 de 2021, de autoria da deputada Paulinha, que cria o Banco de Dados de Reconhecimento Facial e Digital para a prevenção ao desaparecimento de crianças e adolescentes e adota outras providências. Eu faço o pedido de diligência à Secretaria da Casa Civil, e, eventualmente, se assim entender, para a Procuradoria Geral do Estado, à Secretaria de Segurança Pública, ao Instituto Geral de Perícias e à Polícia Civil. Esse é o encaminhamento que sugiro para diligência, senhor presidente. Aparecer ao PL 27.1 de 2021, de autoria da deputada Paulinha, o voto do deputado Cobalchini é pelo diligenciamento. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação aprovada. Projeto de lei 35.1 de 2021, de autoria do deputado Neu de Sareta, que é o presidente da Comissão de Saúde, destaco esta sua condição, e, por isso, também, a apresentação desse projeto de lei, que dispõe sobre a compra e logística para aplicação de vacinas no combate à Covid-19 no Estado de Santa Catarina. a proposição inicial em análise sobre a compra e logística para aplicação de vacinas no combate à Covid-19, podendo o Estado de Santa Catarina comprar diretamente vacinas para o combate à Covid-19 com taxa global de eficácia recomendada pela Organização Mundial de Saúde, de OMS e pela Anvisa, de ao menos 50%. Seu artigo 2º do projeto. A proposição define que o governo do Estado poderá firmar convênios com a iniciativa privada para operacionalizar a logística de vacinação dos trabalhadores de empresas catarinenses, conforme previsto no artigo 3º. Além de que, o Estado de Santa Catarina poderá adiantar o calendário de imunizações desde que comprovada a vacinação da prioridade anterior. O autor da proposição apresentou uma emenda modificativa ao projeto de lei 35.1 de 2021, com a finalidade de alterar a adequação à redação do artigo 2º, que passou a ter a seguinte redação, entre aspas, abre aspas, poderá o Estado de Santa Catarina comprar diretamente vacinas para o combate à Covid-19, já reconhecidas internacionalmente, e com taxa global de eficácia de ao menos 50%, sobre o argumento de que a nova redação acrescida tem o objeto de trazer maior clareza jurídica à proposta apresentada originalmente. O voto. No último dia 23 de fevereiro, o Supremo Tribunal Federal decidiu autorizar estados e municípios a comprar e a distribuir vacinas contra a Covid-19, sendo que esta permissão poderá ocorrer caso o governo federal não cumpra o Plano Nacional de Imunização, ou caso as doses previstas no documento sejam insuficientes. A ação julgada foi apresentada pela Ordem dos Advogados do Brasil, argumentando que essa dispensa de autorização deve valer para imunizantes que tiverem obtido registro em renomadas agências de regulação exterior. Em dezembro do ano passado, o ministro Ricardo Lewandowski, relator do tema, já havia concedido uma liminar provisória para permitir a atuação dos estados e municípios na vacinação ao decidir, abre aspas, a Constituição outorgou a todos os entes federados a competência comum de cuidar da saúde, compreendida nela a adoção de quaisquer medidas que se mostrem necessárias para salvar vidas e garantir a rigidez física das pessoas ameaçadas ou acometidas por nova moléstia, incluindo-se nisso a disponibilização por parte dos governos estaduais, distrital e municipais de imunizantes diversos daqueles ofertados pela União, desde que aprovados pela Anvisa, caso aqueles se mostrem insuficientes ou sejam ofertados a destempo. Nessa mesma linha, o Tribunal de Contas do nosso Estado, na data de ontem, fez algumas recomendações ao governo do estado, em decorrência da pandemia, e dentre essas recomendações, presidente, tem uma que eu vou fazer a leitura, dentre as várias recomendações, trago a colação, aqui está diretamente ligada a esta proposição, que recomenda ao estado que, abre aspas, adotem medidas para a compra de mais vacinas. Fecha aspas. Nesse sentido, não havendo qualquer impedimento constitucional, legal, jurídico ou regimental, esse projeto, segundo o meu juiz, merece admissibilidade por parte desta comissão, devendo ser analisado nas comissões de mérito para eventuais aprimoramentos. Esse é o meu voto, senhor presidente, pela admissibilidade. Obrigado, deputado Cobalchini. Parecer ao PL 35.1 2021, de autoria do deputado Neudi Sareta, que trata da compra, autorização para a compra de vacinas pelo estado de Santa Catarina, e o parecer é pela aprovação. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Os que estejam de acordo, permanecem como estão, aprovada a matéria. Continua com a palavra, deputado Cobalchini. Ofício 715.3 2019, a procedência, Associação dos Bombeiros Comunitários de Canoinhas, e solicita a revogação da lei que declara de utilidade pública a Associação dos Bombeiros Comunitários de Canoinhas. Nós fizemos uma pesquisa no sistema da casa e que já aprovou um projeto de lei no ano passado, publicado sob o número já lei 17.947 de 27 de maio de 2020, cuja emenda é exatamente aquilo que pede a entidade. Por essa razão, o meu voto é pelo arquivamento, porque entendo que está prejudicado o pedido uma vez que já foi atendido. Aparecerá o ofício 715.3 de 2019 de autoria da entidade social que solicita a revogação da lei que declara de utilidade pública a Associação dos Bombeiros Comunitários de Canoinhas. O voto é pelo arquivamento. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação. Os deputados que concordam, pelo menos como estão, a aprovada matéria. Era isso, senhor presidente. Muito obrigado, deputado Cobalchini. Voltamos lá. Deputado Maurício Scudillac, seja bem-vindo. Vossa excelência com a palavra. Obrigado, senhor presidente. Senhores colegas, retornando aí depois de um mês que eu peguei o convite, agora já para a atividade presencial. Gostava, né, Guia? Senhor presidente, eu retiro de pauta aí o PL 295-2020, autoria do deputado Waldir Cobalchini, que proíbe a instalação de novos aproveitamentos hidrelétricos no perímetro urbano do município de Tangará. Esse projeto tem o meu parecer, que é pela aprovação, acompanho o deputado Cobalchini, mas eu recebi um pedido, deputado Mauro de Nadal, para a gente fazer mais uma conversa sobre o projeto. Então, peço a vossa excelência aí a retirada de pauta desse projeto 295.1-2020. De acordo, deputado Maurício, pode continuar com seus projetos. Eu tenho para relatar, parecer ao projeto de lei 312.3-2020, contra a minta ação conjunta ao PL 317.8-2020. Parecer no âmbito da Comissão de Constituição e Justiça, ao projeto de autoria do deputado Felipe Estevam, que incorpora o componente religioso nas políticas públicas de abordagem, recepção, recolhimento, encaminhamento, tratamento, recuperação e ressocialização de dependentes químicos e propõe a criação da central ecumênica ao poder executivo estadual, proteção da liberdade e da crença e o nosso parecer é pela aprovação. Fizemos aí toda a análise jurídica, do projeto e é pela possibilidade, pela admissibilidade e aprovação, senhor presidente, ao projeto de lei 312.3-2020. Só para tirar dúvida, o deputado, o projeto pensado é de número? 317.8-2020. Com o parecer ao PL 312.3, de autoria do deputado Felipe Estevam, com a pensamento ao PL 317.8-2020, o relator faz o seu voto pela admissibilidade da matéria. Em discussão? Presidente. Deputado Zé Milton. Presidente, quero aqui, mais uma vez, cumprimentar. Sobre o parecer ao projeto 312.3-2020, eu compreendo perfeitamente a intenção do autor, dos autores desse projeto, e sei da importância do ingrediente religioso na recuperação e ressocialização de dependentes químicos e ressocialização de qualquer cidadão. Mas sobre o projeto, que ele tem como objetivo aqui incorporar o componente religioso nas políticas públicas para recuperação de dependentes químicos, o projeto, ele teve o parecer dos órgãos estaduais, na sua grande maioria, quando consultados sobre a visão deles, e aí visão dos técnicos, o parecer é pela rejeição, tendo em vista que a geração de despesa ao executivo, a interferência entre os poderes em termos de políticas públicas, bem como uma afronta ao princípio constitucional da isonomia, ao autorizar a celebração de parceria com entidades religiosas sem fins lucrativos, desde que cadastrada na Central Ecumênica. Por sua vez, o Estado não tem autorização constitucional para estabelecer cultos religiosos ou subvencionar igrejas ou ainda manter com eles ou seus representantes relações de dependências ou aliança para qualquer fim. Então, o projeto, apesar do mérito, da importância dele, pode, e já existe hoje, em todas as clínicas e centros de recuperação de dependentes químicos, a atuação das igrejas, meritória, merece o nosso reconhecimento. Mas, infelizmente, a legislação brasileira, ela impede a celebração de convênio entre órgãos públicos e entidades religiosas. Por isso, esse projeto, ele precisa, talvez, ser melhor estudado e, talvez, apresentar um voto vista de tal forma que, sem prejudicar o objeto, mas, talvez, fazer algumas adequações. E tem aqui a criação de um órgão chamado Central Ecumênica, ao Poder Executivo Estadual, o que é vedado ao deputado apresentar projeto criando órgãos no Poder Executivo. Então, a princípio, eu vou pedir vista, mas a tendência é da gente apresentar um voto adequando esse projeto às condições legais. Vista em gabinete ao deputado José Milton Schaefer. Continua com a palavra o deputado Maurício Cudilac. Pedido de diligência ao projeto de lei 363.3, 2020. É o projeto de autoria do deputado Fabiano da Luz, que altera o anexo segundo da lei 10.297.996, que dispõe sobre o imposto sobre operações relativas à circulação de mercadorias sobre prestação de serviços, de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação e adota outras providências. De acordo com o proponente, o objetivo é isentar todos os tipos de medicamentos de ouzesma, espiranza, destinado ao tratamento da atrofia muscular espinhal. Diante da repercussão do projeto, confulcro no artigo 71, inciso 15º, Regimento Interno da Assembleia, julgo imperativo solicitar diligência à Casa Civil, à Procuradoria-Geral do Estado e à Secretaria da Fazenda. Então, o meu parecer era por diligência, senhor presidente. Parecer ao PL 363.3, 2020, de autoria do deputado Fabiano da Luz, o voto do eminente deputado Maurício Cudillac é pela diligência. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação, os deputados que concordam pelo menos como estão, aprovada. Pedir diligência ao projeto de lei 172.9, 2018. Um projeto de lei da autoria deputada Ada Faraco de Luca, que dispõe sobre o porte de arma de fogo para os agentes de segurança socioeducativo do Estado de Santa Catarina. Em 27 de junho, em 2018, o projeto estava sob a relatoria do eminente deputado Valdir Cobalchini, que requeriu diligência externa à então Secretaria do Estado da Justiça e Cidadania, bem como à Procuradoria-Geral do Estado. O nobre deputado João Amin solicitou vista aço contínuo apresentou voto com emenda substitutiva global. Em 7 de agosto de 2018, a diligência pretendida pelo relator foi aprovada por maioria. Em 15 de janeiro de 2019, o projeto foi arquivado com base no artigo 181 do Regimento Interno da Leste. A autora requeriu o desarquivamento, sendo deferido e distribuído ao então deputado Renato Pique. Por redistribuição, me tornei relator em 23 de fevereiro de 2021. Pois bem, percebo que a diligência encernada pelo deputado do Valdir Cobalquino, mesmo sendo aprovada por essa comissão, não foi concluída. Assim, me quadro no confundamento do primeiro pedido de diligência, reitero sua necessidade, pois a matéria é por deveras importante, tendo em vista que envolve a gente do Estado. Ante o exposto, confuso no artigo 71, inciso 15º, o Regimento Interno da Assembleia, postula-se pela diligência externa a fim de ouvir por meio da Secretaria de Estado da Casa Civil, a Secretaria da Administração Prisional, SAP, como também a Procuradoria Geral do Estado, PGE, para conhecer seus posicionamentos sobre a matéria, sendo de fundamental importância na instrução da futura manifestação. É o pedido de diligência que submeto à apreciação desse colegiado. É o parecer, senhor presidente. é o parecer ao PL 172.9, de 2018, de autoria da deputada Ada de Luca. Tem o seu parecer pelo diligenciamento em discussão. Não havendo quem queira discutir, é em votação. Os deputados concordam, permaneçam como estão. Aprovada a matéria. Pauta limpa, deputada. Sim, senhor presidente, era o que tínhamos a relatar. Com a palavra, deputado José Milton Schaefer. Presidente, quero aqui dar o parecer ao projeto de lei número 010, de 2021, que altera o artigo 137 da lei 6.745, de 1985, que dispõe sobre o Estatuto de Servidores Públicos Civis do Estado de Santa Catarina. O autor do projeto é o Governador do Estado. E na exposição, aqui acostada, o secretário aduz que a iniciativa confere a segurança jurídica aos advogados e está sendo proposta em face da alteração promovida no Estatuto da Advogacia e da Ordem dos Advogados do Brasil pela Lei Federal 13.869, de setembro de 2019, que trata dos crimes de abuso de autoridade constando dentre suas disposições a determinação de que constitui crime violar direito ou prerrogativa do advogado. É importante frisar ainda que a iniciativa já foi aprovada também pelo Governo Federal, como já citado com perfeito amparo, também na legislação municipal e, por fim, eu considero aqui importante também transcrever o mandamento da Constitucionalmente Consagrado, onde consta que ao advogado é indispensável a administração da justiça e ainda inviolável por seus atos e manifestações no exercício da sua profissão nos limites da lei. A proposta, portanto, visa a proteção de atuação do advogado no estrito exercício do seu direito de defesa constitucionalmente assegurado. E o nosso voto aqui nessa comissão é pela admissibilidade dando prosseguimento à tramitação processual do projeto 010 de 2021. Aparecer ao PL 0010.3 de 2021 de autoria do Governador do Estado. O relator vota pela admissibilidade. em discussão não havendo quem queira discutir em votação. Os deputados concordam pelo menos como estão. Aprovada a matéria. Continua com a palavra o deputado. Presidente, deputado Milton Alves, quero aqui relatar também a medida provisória 233 de 2020 que altera os artigos terceiro, quarto e décimo segundo da lei 18.007 de 2020 que estabelece as medidas temporárias a serem adotadas no âmbito da Secretaria de Estado da Saúde para enfrentamento da emergência de saúde pública da importância internacional decorrente do coronavírus responsável pelo surto em 2019. O autor é o Governo do Estado e esta medida provisória ela tem como objetivo a prorrogação da retribuição por produtividade médica aos profissionais da saúde que passa por hora a tramitar nessa Assembleia. Ela prorroga até 31 de março o pagamento da retribuição por produtividade médica aos profissionais da saúde que atuam no combate à pandemia da Covid-19. O texto altera os artigos já citados prorrogando a respectiva o direito de ter uma retribuição financeira por produtividade médica e também a outros profissionais da área da saúde destinada a servidores das unidades hospitalares assistenciais e de gestão da pandemia sejam eles da gestão própria do Estado ou de organizações sociais que tenham servidores do Estado dando aí preferência aos profissionais que estão na linha de frente contra o novo coronavírus em Santa Catarina. Além disto a medida provisória também prorroga pelo mesmo período a retribuição por gestão hospitalar. Essa medida teve um saldo altamente positivo quando foi editada pela sua primeira vez. Trata-se de um reconhecimento aos profissionais que estão arriscando as suas próprias vidas para proteger a vida do cidadão catarinense. Achamos, portanto, necessário fazer esta prorrogação devido ao momento em que vivemos que exige atenção a todos. Tivemos um aumento na taxa de ocupação dos leitos de UTI uma maior necessidade de realização de ações visando a prevenção, a testagem de casos suspeitos e o tratamento dos pacientes internados, o que gerou mais demanda por profissionais do quadro pessoal da saúde da nossa Secretaria de Estado da Saúde. Por isso, precisamos manter o reconhecimento do empenho e o esforço dos nossos servidores para garantir a fixação de profissionais em quantitativo adequado para atender as demandas urgentes e emergenciais causadas pela situação da pandemia, além de proporcionarmos uma remuneração adequada ao grau de riscos desses profissionais expostos que estão no seu dia a dia. Na verdade, é um reconhecimento financeiro àqueles que merecem o nosso respeito enquanto sociedade catarinense a todos os profissionais do atendimento de frente nos hospitais públicos ou filantrópicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem, fisioterapeutas, médicos e até administradores que ao longo desse ano têm se empenhado no dia a dia para salvar vidas quando estas chegam às UTIs dos hospitais com uma situação bastante difícil. A Assembleia Legislativa, o governo do Estado, ao propor esta medida provisória, nada mais é do que praticar um gesto financeiro para um ato que não tem preço, a dedicação, o apreço, o comprometimento que esses profissionais têm mostrado no dia a dia para com a sociedade catarinense. Nada mais justo do que ter eles um reconhecimento financeiro. Portanto, deputado Milton Obos, o nosso voto nessa comissão é pela admissibilidade com um pedido de urgência na tramitação desse projeto, tendo em vista que ele vence já no final desse mês. Portanto, o meu voto aqui é pela admissibilidade da medida provisória 233 de 2020. Aparecer ao projeto de medida provisória 233 de 2020 de autoria do governo do Estado, o voto do eminente relator é pela admissibilidade. em discussão. Se me permite, senhor presidente, muito brevemente. Eu gostaria apenas de corroborar aqui a fala do deputado José Milton e, uma vez mais, na oportunidade que o tema nos concede, prestar minha homenagem a todos os profissionais que estão na linha de frente da Covid, não apenas os servidores públicos estaduais, mas aqueles que se encontram também vinculados aos municípios e mesmo ao setor privado. Eu tenho uma irmã, senhor presidente, que compõe a equipe de linha de frente do Estado na área de enfermagem e acompanho diariamente o sofrimento que ela e o que ela nos transmite. Eu acho que essa gratificação é mais do que justa, mais do que meritória e penso francamente que ela deve seguir adiante, sim, pelo menos pelo tempo em que o Estado puder honrar com esses valores para essas pessoas. Era isso. Obrigada, senhor presidente. Obrigado, deputada Paulinha. Continua a discussão. Não havendo mais quem queira discutir a matéria, colocamos em votação os deputados que concordam, pelo menos como estão. Aprovada a matéria. Era isso, deputado José Milton? Era isso, presidente. Muito obrigado. Com a palavra, deputado, nosso vice-presidente, deputado Moacir Sopelsa. Muito bem, bom dia, senhor presidente, deputado Milton Lobos, senhores deputados, senhora deputada Paulinha. E, cumprimentando a deputada Paulinha, eu gostaria de cumprimentar, embora o dia tenha sido ontem, mas o dia da mulher é todos os dias. Mas ontem era o dia que se comemorava o Dia Internacional da Mulher. Parabéns a todas elas. eu tenho aqui, senhor presidente, o projeto de resolução número 0008.9 2019, que dispõe sobre a destinação de percentual das vagas relativas aos contratos de prestação de serviços contínuos e terceirizados na Assembleia Legislativa de Santa Catarina, na Alesc. As mulheres vítimas de violência doméstica e familiar e para jovens de 15 a 29 anos de idade, vítimas de práticas de racismo ou injúria racial que estejam em condição de vulnerabilidade econômica decorrente da violência citada. esse projeto na época que tramitou nesta comissão no ano passado a matéria foi diligenciada à mesa diretora. Naquela ocasião o secretário relator emitiu parecer entendendo prejudicial a aprovação do projeto sendo seu voto adotado pelo colegiado diretivo da casa e que a matéria foi redistribuída e agora a este relator. Sem prejuízo das boas intenções do projeto e tendo em vista a nova composição da mesa diretora da Assembleia Legislativa eu requisito nova diligência interna à mesa diretora para exame da matéria e em cumprimento às disposições do inciso quarto e décimo quinto do regimento que determina que matérias que pretendam tratar sobre modificação de serviços administrativos da casa devam ser submetidas à prévia apreciação da mesa. Por isso senhor presidente senhores deputados senhora deputada eu voto pela diligência ao projeto à mesa diretora da Assembleia Legislativa após a manifestação da mesa voltaremos a nos manifestar sobre o tempo. Era esse o meu voto senhor presidente. Obrigado deputado Maci Sopelsa aparecer ao projeto de resolução 8.9 de 2019 de autoria da deputada Paulinha o voto é pelo diligenciamento em discussão. Senhor presidente se me permite mas não deputada Paulinha com a palavra eu quero devolver a devolver elegantemente também a homenagem emprestada pelo deputado Moacir Sopelsa e em nome de todas as mulheres muito obrigada pela manifestação e igualmente lhe agradeço por permitir que uma vez mais a mesa se manifeste sobre esse tema. Obrigada. Obrigado deputada Paulinha não havendo mais quem queira discutir coloco em votação os deputados que concordam pelo menos como estão aprovado o diligenciamento da matéria continua com a palavra o deputado Moacir Sopelsa eu ainda tenho deputado presidente Milton Robson para relatar o parecer do projeto de lei 0008.9 2021 do deputado Jair Mioto que proíbe as instituições financeiras e sociedades de arrendamento mercantil a efetuar crédito na conta de beneficiários do INSS sem contrato ou consentimento dos mesmos a fim de efetivar empréstimos consignados o projeto tem como objetivo criar regras para proteger a vulnerabilidade dos aposentados e inibir o assédio comercial de oferta de efetivação de empréstimos não autorizados assim como os inúmeros casos de golpes com utilização indivídua e não autorizada de nomes e dados de aposentados em Santa Catarina o projeto nós entendemos um projeto importante e um projeto eu voto eu voto pela admissibilidade da tramitação legislativa no projeto de lei número 0008.9 2021 parecer ao PL 008.9 2021 de autoria do deputado Jair Mioto o voto do eminente relator Márcio Sopelsa é pela admissibilidade em discussão a matéria não havendo quem queira discutir em votação os deputados que estão de acordo permaneço como estão aprovada a matéria era isso deputado Sopelsa era isso era isso senhor presidente muito obrigado eu vou deputado Fabiano vamos encerrar a pauta e daí depois falamos sobre a devolução de vistas eu tenho um projeto para relatar PL 050 2021 de autoria da deputada Marlene Fengler que dispõe sobre a garantia de prioridade na tramitação de processos e procedimento na execução de atos diligências judiciais em ações civis criminais decorrentes do estupro em ações criminais decorrentes de feminicídio no âmbito do estado de Santa Catarina entendendo a importância da matéria mas entendemos que necessitam mais esclarecimentos legais sobre isso nós estamos fazendo o voto pela diligência do presente projeto de lei ao Egrésio Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina e ao Ministério Público do Estado de Santa Catarina com o objetivo que decorram sobre a atual operacionalização dos procedimentos atinentes ao objetivo da matéria em estudo e demais informações que entenderem as relevantes então nosso voto é pelo diligenciamento em discussão a matéria não havendo quem queira discutir em votação os deputados que concordam permaneçam como estão aprovada a matéria senhores deputados senhora deputada nós temos aqui colocamos em pauta projetos pendentes que se encontram na casa que estavam com vistas de deputados que não se encontram mais nesta comissão e nós temos que dar seguimento a ele por isso eu passo a apresentar PL 215.3 2020 de autoria da deputada Paulinha que dispõe sobre procedimentos para doação de sangue no Estado de Santa Catarina o relator foi o deputado Kennedy Nunes teve parecer favorável em 20 de setembro de 2020 estava com pedido de vistas da deputada Ana Campagnolo que nesse caso é devolvido sem manifestação em discussão a matéria senhores deputados não havendo quem queira discutir em votação os que concordam com o parecer favorável do deputado Kennedy Nunes permaneça como estão a aprovada a matéria PL 223.3 2020 de autoria do deputado padre Pedro Baldissera que proíbe o aumento nos preços dos itens da cesta básicas no Estado de Santa Catarina enquanto durar a situação de calamidade pública em virtude da pandemia causada pelo Covid-19 o relator foi o deputado Fabiano da Luz com parecer favorável com emenda substitutiva global em 23 de setembro de 2020 também com vistas a deputada Ana Campagnolo em discussão a matéria senhores deputados presidente é uma realmente a ideia do deputado padre Pedro ela é bastante pertinente mas eu não sei como que o Estado poderia eu não conheço vou ter que conhecer melhor o projeto conseguir proibir o aumento de preço até que é um caminho a gente tem visto aí algumas coisas que até tem nos envergonhados tem um produto que é utilizado para manter sedado o paciente que está entubado que um ano atrás custava entre 8 e 9 reais uma ampola e ontem na conversa com a direção do hospital São José de Criciúma está custando 150 reais a ampola e virou um leilão e é fundamental às vezes o cidadão não tem conhecimento de algumas coisas que acabam acontecendo por isso eu até compreendo toda a angústia que o deputado do Paulo Pedro traz aqui com relação a essa situação mas eu preciso conhecer melhor esse projeto tendo em vista que ele se propõe algumas coisas que eu vejo com dificuldade do próprio Estado cumpri-lo portanto eu queria apresentar aqui um pedido de vista em gabinete vistas em gabinete ao deputado José Milton Schaefer PL 271 2020 de autoria da deputada Luciane Carminati que institui o programa estadual um computador por estudante e professor na rede pública estadual de ensino o relator foi o deputado João Amin teve o parecer pela admissibilidade em 1 de nove de 2020 e também um pedido de vistas pela deputada Ana Campagnolo que não o devolveu em discussão a matéria quero pedir vista também presidente vistas em gabinete ao deputado José Milton Schaefer PL depois não deputado Milton depois não deputado só só embora o meu voto foi favorável e acho justo o deputado José Milton conhecer profundamente os projetos eu só gostaria no projeto do deputado padre Pedro pedindo aí a colaboração do deputado José Milton que sempre foi muito prestes a atender se a gente pudesse na próxima terça-feira já trazer esse projeto de volta olha são o que está acontecendo com os medicamentos é uma coisa que não dá para acreditar então se a gente pudesse daqui um pouco melhorar o projeto mas se nós pudéssemos já deputado José Milton contar com a sua colaboração e a gente pudesse trazer esse projeto na próxima terça-feira era isso senhor presidente obrigado deputado Sopel senhor presidente pois não deputado José Milton eu posso tentar trazer só lembrar eu citei a questão do medicamento mas na verdade o projeto do padre Pedro ele está focado apenas na cesta básica e eu citei essa questão do medicamento porque na verdade até tornar público acho que deveria ter um mecanismo federal de intervir nas empresas eu acho que essa é uma ação de estado no momento desse claro sem prejudicar o empresariado mas tem que ter fornecimento de produtos num preço justo mas a questão do padre Pedro aqui o projeto ele foca muito é na cesta básica mas eu vou buscar trazê-lo na próxima semana só me preocupei com relação a como que o estado pode interferir nessa questão do mercado nesse momento mas eu devolvo na próxima semana obrigado deputado José Milton pl490.9 2019 de autoria do deputado Felipe Estevam que proíbe no âmbito do estado de Santa Catarina a limitação de tratamentos prescritos por profissionais médicos regularmente inscritos no órgão regulamentador da profissão e credenciados por planos de saúde e seguros privados de assistência de saúde autorizada pelos órgãos oficiais competentes o relator foi o deputado Fabiano da Luz teve o parecer pela rejeição em 6 de março de 2020 e um pedido de vista sem manifestação do deputado Kennedy Nunes em discussão a matéria não havendo quem queira discutir colocamos em votação o voto do deputado eminente deputado Fabiano da Luz que é pela rejeição da matéria os deputados que estiverem de acordo permaneçam como estão aprovado aprovada a rejeição o voto é a rejeição PL 502.7 2019 de autoria do deputado coronel Mussolini que confere aos profissionais do sexo feminino a exclusividade nos cuidados íntimos com crianças na educação infantil e traz outras providências o relator foi o deputado Kennedy Nunes teve o parecer pela admissibilidade com aprovação da emenda substituível global em 6 do 7 de 2020 com voto vistas também da deputada Ana Campanholo que não se manifestou em discussão a matéria presidente deputado José Milton o projeto ele está entrando numa seara que ele acaba ferindo os princípios da lei das diretrizes básicas da educação o próprio poder executivo se manifestou através de diligenciamento sobre essa questão pois o mesmo além de possuir um vício de iniciativa é também competência o assunto é de competência da união além de ferir a LDB que é a constituição da parte da educação portanto eu sei da intenção do deputado coronel Mocelin que tem sido um deputado que tem feito um grande trabalho aqui na casa mas é um assunto que precisa ser estudado talvez pela legislação federal portanto tendo em vista que o estado se manifestou contrário ao presente projeto através de diligenciamento eu quero aqui colocar o meu voto também contrário a esse projeto se me permite senhor presidente também gostaria de discutir com todo o apreço carinho que eu tenho ao deputado Mocelin eu também penso que esse é um tema deveras delicado eu falo aqui também como mãe como mulher mas falo como uma progressista que defende que nós tenhamos na nossa sociedade um ambiente de integridade que não nos permita mais viver dentro das barreiras do preconceito eu não sei se eu atribuiria a impossibilidade da figura do sexo masculino acompanhar por exemplo na educação infantil um processo de cuidados íntimos porque no meu ver me parece uma atitude preconceituosa limitante a um ser humano eu eu tenho na minha experiência de prefeita pouquíssimos homens que se habilitaram a trabalhar na educação infantil mas no município pequeno uma vez o profissional à disposição do trabalho na educação ele tem que cumprir com aquilo que que as prerrogativas do seu labor oferecem e eu francamente eu não consigo na minha experiência de vida nos homens que eu conheci que prestaram serviço na educação infantil enxergar uma mínima nuance que os impedisse de exercer a profissão que eles escolheram como monitores por exemplo ou como professores de educação infantil e eu temo que nós estabeleçamos aqui uma situação de fato de preconceito um preconceito que a gente luta hoje que não seja alcançado as mulheres que também não enxergo que deva ser atribuído ao homem não é porque ele é homem que ele vai agir de forma é indecente vamos dizer com uma criança pequena eu não eu não me admito enxergar essa hipótese nessa circunstância eu penso que uma pessoa desequilibrada ela não deve nem passar num concurso público e se ela imputa algum ato que se possa criar essa desconfiança a escola tem que proteger independente de ser homem ou mulher eu francamente eu tenho dificuldade mesmo como mãe de duas meninas eu tenho dificuldade de aprovar um projeto dessa natureza é claro que eu já estou aqui entrando na discussão de mérito que nem me caberia mas o motivo principal de fato é acompanhar os argumentos que foram trazidos pelo deputado Zamilton a gente tem um problema grave de inconstitucionalidade nessa matéria então eu acho que com todo o respeito e carinho do mundo as intenções que são as melhores do deputado coronel Mussolini mas eu sigo também com o voto contrário acompanhando o deputado Zé Milton só pergunto se o deputado Zé Milton apresenta o voto aqui ou vai pedir vistas para apresentar o voto eu vou pedir vista até para poder me aprofundar mais o tema realmente é bastante instigante tem claramente a questão do vício de origem então eu vou pedir vista deputado para poder analisar um pouco melhor vistas em gabinete ao deputado José Milton Schaefer esgotadas as matérias em pauta nós temos um pedido do deputado Fabiano Dalluz para devolução de vistas do PL 501.6 2019 eu gostaria de ouvir os pares se nós vamos votar as devoluções de vistas sem estarem na pauta estamos iniciando o nosso trabalho a minha sugestão até embora esse projeto seja simples deputado Fabiano para que haja a maior transparência possível que sempre os deputados coloquem as devoluções de vista em pauta mas somos nós aqui a maioria que decide se votamos dessa forma apresentada extra pauta ou na pauta gostaria de ouvir os eminentes deputados a respeito como vossa excelência preferir a não ser senhor presidente se me permite pois não deputado Fabiano eu nós mantivemos sempre na na CCJ ou pelo menos nesses dois anos do qual eu participei é aqueles projetos que não são temas de debates que são projetos simples que muitas vezes atendem um pedido de um deputado a gente fazia a devolução mesmo que extra pauta para ele andar e aqueles projetos que a gente sabe que tem um tema aí que gera um debate maior que eles ficassem para ser colocados em pauta agora também de minha parte não vejo problema algum em deixar para a semana que vem eu gostaria de ouvir os demais deputados porque é o conjunto dos nove aqui que vão decidir sobre isso eu quero cumprir o melhor andamento da casa só para nós termos isso claro para termos um critério daqui para frente já que estamos iniciando um ano letivo um ano legislativo deputado Cobolquini eu também sugiro que se paute para a semana que vem confesso que não sei se foi desatenção mas eu não não lembro de que tenha na semana passada pedido de vista aconteceu na semana passada como é anterior mais razão ainda de que ele seja pautado e que permita então um debate maior mesmo sem conhecer qual é o projeto estamos acordados dessa forma certo deputado Fabiano senhor presidente vossa silência pode permitir por gentileza me perdoe que eu fiz uma conversa paralela no momento da discussão só me atualizar daquilo que ficou acordado está perdoada nós vamos fazer então vamos evitar os extra pauta é isso exatamente trazê-los só em situação quando for matéria relevante de trâmite de urgência na casa daí a gente vota a apreciação desse projeto ou não porque temos que sempre estar atinentes ao que o estado precisa de mais urgente e os projetos então de devolução de vistas para ter transparência que todos possam saber o que estão votando entram na pauta organizar com as nossas assessorias para que estejam na pauta não vai mudar né deputado Fabiano nesse projeto que está aqui desde julho de 2020 que seja apreciado na próxima semana então não havendo mais nada a tratar encerramos a presente reunião convocando outra para no horário regimental na próxima terça-feira muito obrigado a todos vamos estar se começando a próxima ative o é o o o o o o o Tchau.